Tem aniversário hoje, hein? Lá em Paris, na minha querida Aparecida de Goiânia. Tem bairro fazendo aniversário, ê coisa boa! É o Jardim Tiradentes. Sabe quantos anos o Jardim Tiradentes está fazendo? Hoje, 33 anos. Para comemorar a data, a Prefeitura está promovendo um grande mutirão para levar serviços para os moradores de toda a região. Camila Rodrigues esteve lá e mostra para a gente. Põe na tela. A Escola Municipal Valdir Gonçalves, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, virou ponto de uma grande festa. 33 anos de um dos bairros mais populosos da cidade. Para comemorar, a Prefeitura levou para os moradores um mutirão de serviços. Rossagem, tapa-buraco, pintura de meio-fio, quebra-molas, recapeamento, lançamento de obra, reforma de escola. São várias coisas. São mais de 100 serviços oferecidos aqui. Todos os ricos que nós estamos aqui. E hoje é o dia principal, hoje e amanhã, onde serão atendidos mais de 40 mil pessoas. Foram oferecidos atendimentos na saúde, como aferição de glicemia. Fiquei sabendo na televisão. Aí eu peguei, meu marido veio fazer o exame de vício. Peguei, aproveitei e vim. Porque às vezes a gente não sabe como é que a gente está. Aí a gente fica sabendo, né? Vacinas contra a Covid, influenza e meningite. O retardo é uma oportunidade. É trabalho a semana toda, não tem tempo. Além de atendimento oftalmológico, ultrassonografia, atendimento jurídico, vagas de emprego e outros 120 serviços. Geograficamente, a Aparecida é muito distante de um ponto no outro. Então é muito difícil a mobilidade. Muitas pessoas não têm condições de sair da sua casa, da sua região e ir até a prefeitura ou algum órgão da prefeitura. Então o que o prefeito pensou? Não, nós vamos levar então a prefeitura para a população. Então é isso que nós estamos fazendo. Trazendo todo o serviço da prefeitura, todas as secretarias para próximo da comunidade. A população ganha e a infraestrutura da cidade também. A prefeitura empenhou uma frente com vários trabalhos para levar qualidade de vida aos moradores do Jardim Tiradentes e de outros sete bairros vizinhos. Um total de 45 mil pessoas beneficiadas. O Jardim Tiradentes surgiu na paisagem urbana de Aparecida de Goiânia no início da década de 90. Foi um assentamento de várias famílias, muitas que viviam em área de risco. Essa região, que já foi uma grande fazenda, se transformou. E hoje é lar para mais de 25 mil habitantes. É um lugar maravilhoso, muitas pessoas boas, as pessoas são muito queridas aqui, principalmente as crianças, os jovens. É um ambiente muito agradável aqui para nós. Eu gosto, não quero mudar não. E como todo bom aniversário, tem que cantar parabéns. Parabéns àquelas pessoas que estão no Tiradentes aqui há muitos e muitos anos, ajudando a construir a história de Aparecida de Goiânia. E desejar ao Tiradentes feliz aniversário e que Deus possa dar muitos e muitos e possamos crescer junto com a cidade como vem crescendo. Parabéns para o Jardim Tiradentes, 33 anos. Parabéns para a Aparecida de Goiânia, aqui na nossa região metropolitana. Aparecida que é uma cidade irmã de Goiânia. É uma cidade que tem se desenvolvido bastante, principalmente nos últimos anos, de um povo muito bom, de um povo acolhedor. Parabéns, Tiradentes, parabéns à Aparecida. Um negócio interessante que o secretário falou ali é isso, né? A questão geográfica de Aparecida. Aparecida, a região central ali era uma coisa mais antiga, né? Aí a Vila Brasília, no outro ponto, também eram os dois pedaços mais desenvolvidos ali, até o início dos anos 80, né? O resto de Aparecida foi crescendo distante um ponto um do outro. Então, Aparecida é uma cidade hoje muito grande e também geograficamente muito espalhada, né? São muitos desafios que os aparecidenses estão conseguindo tirar de letra e a cidade está se desenvolvendo bastante.